Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Ministros, Srs. Deputados. Bom, tivemos aqui já o quadro cor-de-rosa do costume quando é um debate sobre o Estado da Nação. Aquilo que nós percebemos é que existe um desnorte, até já existe um desnorte entre a bancada do Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista. Ouvimos do Sr. Líder Parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, dizer Portugal está melhor porque os portugueses estão melhor no país do PS. Depois ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro dizer o país tem problemas, as taxas duras, a habitação. Eu acho que os senhores têm que decidir. Ou estamos melhor ou temos problemas. Então a resolução é esta. Estamos pior, estamos pior e temos muitos problemas, muitos mais problemas do que aquilo que tínhamos no passado ano. E mais, falou num país seguro. Um país seguro. Basta ver os dados do RAZI. E os dados do RAZI de 2022 dizem que aumentou a criminalidade grupal, que aumentou a violência doméstica, que aumentou quase todo o tipo de criminalidade no país. Estes são os dados verdadeiros do RAZI, Sr. Primeiro-Ministro, e não se vê neste Governo uma madeira de mudar. Depois em relação à Justiça. E a Justiça em Portugal é extremamente importante. É uma área que ao Chega diz muito, mas que parece que ao Partido Socialista não diz tanto. Aliás, Justiça e Partido Socialista não se coaduram muito. Falam de transparência, mas depois quando é preciso um combate à corrupção, o que é que fazem? Nada. Nada. Essa é a grande realidade. A Justiça em Portugal, Sr. Primeiro-Ministro, está atrasada 20 anos. Há tribunais onde os processos se arrastam há mais de 20 anos. Não é o Chega que diz, é a comunicação social, e o Sr. Primeiro-Ministro sabe tão bem como eu disse que eu estou a falar. Há greves nos oficiais de Justiça e os problemas não se resolvem por inércia da sua Ministra da Justiça. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, sabem que processos mediáticos, como o processo Marquês, que envolve um ex-Prem Ministro do Partido Socialista, José Sócrates, sabe que pode prescrever e que está em risco de prescrever. E isso é grave na nossa Justiça. Isso significa, lá para fora, que a Justiça em Portugal não funciona. Esta é a grande verdade e o Partido Socialista não consegue resolver os problemas da Justiça que há em Portugal. Vieram agora com as amnistias. Uma amnistia para tirar os criminosos das prisões. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, como é que se vai resolver um problema maior? E o problema maior é as notícias que saem nos últimos dias. Guarda prisional agredido a murro por recluso na prisão de Sintra. Guarda prisional de tiros agredido com socos e pontapés num bar do Porto. Guarda prisional agredido à cabeçada por recluso. São notícias diárias que acontecem de agressões aos guardas prisionais. Porque não têm condições de trabalho. Porque não têm condições de trabalho e faltam guardas prisionais em nossas prisões. É por isso que os senhores querem tirar os criminosos das cadeias. E querem tirar por uma razão muito simples. Porque as cadeias em Portugal estão sublutadas e não têm condições nem para os reclusos, nem para os lugares prisionais, nem para quem lá trabalha. Legenda Adriana Zanotto